O esporte, ele tem realmente esse poder de transformar a nossa sociedade, de criar valores positivos. Olha, todo jogador brasileiro e muitos outros que não são brasileiros, mas são negros do Caribe, do continente africano, sabem muito bem que são vítimas do racismo desde longa, longa, longa data. Por que hoje vem essa surpresa total? Por que surpresa? É que hoje podemos dizer com certeza que a sociedade está amadurecendo, instigada pela ação do movimento negro brasileiro, movimento de forma difusa, não há nada nem ninguém que possa ser aquele, aquela, aquele grupo, aquela instituição. De uma maneira ampla, a sociedade vem sendo cozida, vem sendo, vem assando gradualmente uma fermentação, podemos dizer assim, do nível de consciência social a respeito do racismo na sociedade. Eu acho que o esporte, ele tem realmente esse poder de transformar a nossa sociedade, de criar valores positivos, tanto de disciplina, de respeito, de patriotismo e tudo mais. Mas eu acho que ele pode ser usado como uma ferramenta, sim, para evitar e criar esse poder contra o racismo e evitar a discriminação. O esporte é, sim, uma frente importante de combate, porque ele é um fator social extremamente importante que consegue mobilizar uma nação inteira. É só ver a, é só observar a mobilização que uma Copa do Mundo faz com o Brasil, é só ver a mobilização que uma Olimpíada faz com o Brasil. Então, principalmente no nosso país, o esporte, ele tem o poder de pautar mudanças. A gente só precisa de representantes que estejam dispostos a fazer isso. Eu acho que o que acontece, por exemplo, no meu esporte, que é esgrima, não existem muitas pessoas negras ou que têm essa posição de poder falar mais sobre o assunto. Então, acaba sendo difícil na modalidade de ter esse posicionamento. Já ter pessoas que representem e que falem e que tomem a frente do debate, isso a gente já vê hoje com muito mais facilidade do que a gente via antes. Antes, a gente via um caso ou outro, principalmente fora do Brasil. Hoje, a gente tem mais pessoas no Brasil falando sobre isso. E a gente precisa também que, não só atletas, mas a comunidade no geral, os profissionais que acompanham esses atletas falem sobre isso. Precisa que o governo, que o Estado se atente para isso e entenda que o esporte pode ser, sim, um fator de transformação social. Mas que, para ele ser realmente um fator de transformação social, a gente precisa olhar para a sociedade como um todo. Precisa melhorar as condições da minha sociedade, para que eu possa viabilizar que essas pessoas pretas tenham mais acesso aos povos. Somos humanos. Bananas são boas para dar e vender, para alimentar. Nós somos humanos. Isso é que deve, de fato, nortear a campanha ampla que tem que ser feita contra o racismo no futebol e contra o racismo cotidiano, que afeta negros em toda a parte do mundo. Para os profissionais que trabalham com o esporte, precisam começar a entender que atletas são pessoas subjetivas, com complexidades, que adoecem, que sentem, que sofrem. Porque parece que a gente se acostumou muito a ver essas pessoas como um corpo, uma máquina que vai servir de entretenimento para a gente. Porque a gente, enquanto espectador, a gente gosta de assistir futebol para se divertir, assistir os Olimpídeos para se divertir. E a gente dificilmente olha para aquela pessoa que está lá, que está lá se esforçando para dar o seu melhor, para garantir o seu ganho. Porque, no final das contas, aquilo ali é a profissão dela. E, na verdade, o que falta são punições mais severas, talvez. Eu acredito que, talvez, por exemplo, se a gente vai ver esse caso agora do futebol, né, com o Bini Jr., talvez perda de pontos, alguma exclusão dos resultados, alguma coisa assim, eu acho que pode ter um impacto maior com essa situação do racismo. Ter pessoas negras dentro desse meio, faltando esse assunto, ter o Lewis Hamilton falando da violência policial, ter a Naomi Osaka falando sobre isso, também falando sobre questões raciais é muito importante. Ter o Bini Jr. usando toda a sua força e voz para falar dos ataques racistas que vem sofrendo dentro do meio do esporte é muito importante. Isso, com certeza, forma uma frente muito grande de combate, porque torna público um debate, né? Eu acredito muito em que o problema maior do esporte, ter o racismo no esporte é porque ele está na nossa sociedade. Então, enquanto a gente não conseguir combater o racismo de uma forma geral, né, na estrutura da nossa sociedade, porque não está só no Brasil, mas também em todo o mundo, no esporte a gente vai continuar tendo esse racismo. É preciso primeiro tentar diminuir esse, de alguma forma, com ações na nossa sociedade, para que dentro do esporte essas situações também diminuam, então. Você falou muito de que, ah, isso faz parte do jogo, está tudo bem escutar xingamento da torcida porque faz parte do jogo. O jogador, ele tem que ser forte, tem que ter o emocional forte para poder escutar tudo isso e não se abalar. Faz parte do jogo. Quando a gente tem esse tipo de manifestação que a gente observou, por exemplo, no caso do Bini Jr., e se cobra que a pessoa seja forte, a gente precisa olhar para trás e entender que esse cara, ele está sendo forte desde que ele nasceu. Porque para ele ter chegado lá, ele precisou se calar diante de uma série de coisas. Porque ele é um jovem, novo, negro, retinto, que está morando na Europa, que antes de morar na Europa, precisou passar por uma série de dificuldades aqui no Brasil para conquistar o seu espaço. Então a gente pode imaginar quantas vezes ele teve que se calar para conseguir chegar onde ele está. E se ele se cala, se a gente cobra o silêncio dessas pessoas porque faz parte do jogo escutar esse tipo de ofensa, a gente está reforçando essa ideia de que o esporte é permeado de violência. Que é normal que as torcidas joguem banana, xinguem de macaco, xinguem de outros nomes, porque o esporte é violento, o esporte não é para ser violento. É importante a gente estar debatendo e tendo novas iniciativas, tanto dos atletas, confederações, punições, enfim, para tentar transformar isso.